Uma das coisas que o teatro te ensina é morrer. A relação que a gente tem com a morte é muito próxima. Como a gente cria, faz nascer, a gente vê muitas mortes. A gente morre muitas coisas com a gente. E o fim é uma morte? O fim é... É uma, como diria o próprio Shakespeare, e o resto é silêncio. E, falando em morte, quantas vezes você já morreu? Personagem? Eu comecei com suicida, que foi o morte de Stephen, foi a primeira morte que eu tive. Morria todo dia. Era o Despertar da Primavera, era um garoto que se suicidava. Morria toda a sessão? Morria toda a sessão. Então, só em quantas sessões? Dá um tiro na cabeça toda a sessão. A temporada inteira foram 200 mortes. 200 mortes. Eu morri algumas vezes no teatro. Já estive morto. Fiz Memórias Póssilas de Brascubas, que é um morto que ressuscita. Morria aqui no Dorico, Paraguaçu. Bom, tudo bem. Já está no fim da temporada. Morria... Todo mundo sabe a história dele. Eu tive algumas mortes já. Gravar ou fazer a morte do personagem faz pensar... Santos Dumont se suicida? Sim. Então, fazer a morte do personagem faz pensar na própria finitude? Mas com certeza. E você tem medo da morte? Nem um pouco. Fala um pouco sobre isso. Sobre o sobrepensar da morte. O que faz dentro da morte? E, peraí, voltou? Voltou. Eu não tenho nem um pouco medo da morte. Inclusive, eu pretendo morrer em perfeito estado de saúde. Eu tenho medo da degeneração física. Degeneração física, degeneração mental. Isso eu não suportaria. Perfeito. Isto é um... Para mim... Aí me complica. A finitude, o entendimento de que se é finito, de que se acaba... E digo mais. Eu sou daqueles que não conto muito que tem outra coisa. Eu acho que é aqui e agora. Eu também penso bem nisso. Eu tenho dúvidas, claro, tenho dúvidas, mas acredito mais nisso que você falou. Eu acredito que, gente, façamos o que podemos agora, porque não há céu nem inferno.